Como é que é malta do laço? Bem vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui mais dois itens da Max Spinning Rods e preciso da vossa ajuda. Porquê? Malta, como vocês sabem, a Max Spinning Rods apoia o nosso canal praticamente desde o início. Quer peças que a gente precise para os projetos iniciais, quer projetos que a gente tenha agora. Ainda agora vocês viram que eles mandaram bielas para o Corsa. Eles estão sempre atentos, mandaram já suspensão para o Toledo. Já mandaram uma porrada de coisas para os nossos projetos que faz com que a gente não gaste dinheiro e eles nos patrocinam. Nestas bielas agora foram eles que me pediram se eu lhes podia ajudar a promover estas novas bielas. Porque eles vão usar os meus vídeos e têm usado os meus vídeos mesmo para o mercado japonês, põem legendas e tal. E partilham os meus vídeos legendados quer nas plataformas deles, quer em mercados que eles querem entrar, enviam os vídeos. Quer para dar exemplos a outros youtubers de outros países, enviam os meus vídeos. Olha pá, é mais ou menos isto que a gente quer e tal. Então pediram-me se eu podia ajudar a promover aqui estes dois itens e agora preciso da vossa ajuda. Quer que comentem, quer que partilhem, comentem qualquer... Mas que não seja, comentem só qualquer coisa em relação ao Mac Spending Rods e ao apoio que têm feito aqui ao canal. Ora, aqui do lado esquerdo tenho uma biela que é para o Mirage, o nosso chamado Colt. Mas a gente cá não tem assim muito este motor. É para o motor 1804G93GSR16V, também usado nos Lancers. Eu vou deixar agora aqui de seguida um exemplo de um Lancer com este motor e turbinado para vocês verem a jarda que ele tem. E aí, aqui vai. Como viram, é um motor SOC, um motor relativamente pequeno, mas quando modificado, forjado e com turbo eles ficam muito bons. Se por acaso vocês, como estão a ver, fora de Portugal tem um Mirage 4G93GSR16V ou um Lancer, a Mac Spending Rods já tem bielas para esse carro. E aqui à direita, vocês já estão a ver, temos umas Gold Edition, digamos, maiores. Pode-se ver que o curso é bem maior que esta aqui do 1800 litros. Esta é para um, dois litros e para um, dois litros qual? Estas são as bielas forjadas para o Mitsubishi Lancer Evolution 10, que equipa com o motor 4B11. Eu vou deixar também aqui, já de seguida, um vídeo deste motor 4B11 jardado para vocês verem o nível de jarda que é que ele faz. Ora, 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 aqui a conversa já é outra. Falando aqui das bielas, estas são as chamadas Gold Edition que elas têm no site. São douradinhas, os parafusos como sempre são ARP e na caixa, quando vocês recebem as bielas, recebem sempre, tem bons e respectivos livrinhos. Recebem esta biela, recebem esta biela e aqui embaixo estão mais duas bielazinhas forjadas para o 4B11. Se tu tens um EVOX, se tu conheces alguém que tem um EVOX, se tu pensas em vir a ter um EVOX, malta, a Max Pinigrod já tem bielas forjadas para EVOX. Eu vou deixar na descrição o link, tanto desta como desta. Não vos vou dizer o preço, porque eles disseram que quando o vídeo saísse, iam fazer uma promoção, iam baixar o preço, mas não me sabiam dizer ao certo o preço que iam ficar estas duas unidades. Portanto, vão à descrição, cliquem no link, tanto desta como desta, para vocês verem, para já darem acesso ao site, eles verem que a promoção efetivamente funcionou e também se tiverem interesse para ver o preço que eles lançaram. Lembrando, além do preço promocional que eles vão lançar neste produto após o meu vídeo, vocês ainda têm o meu código de desconto, está na descrição, usem-no se forem mandar vir. Ora temos portos grátis, ora baixa 5%, 7%, 10%. Andamos sempre aqui a oscilar o código, consoante também o mercado que eles estão a ter, as peças, o volume e as vendas. Já sabem, Lancer e Mirage 1.8 GSR da 6 válvulas já temos bielas e EVOX também já temos bielas forjadas da Max Pinigrod. Mais uma vez, peço-vos que comentem alguma coisa, acessem aos links para eles verem que a promoção do nosso canal está a funcionar e nos continuarem a enviar não só produtos para promover, que é o caso deste, e assim desta forma a gente promove os produtos deles quando eles precisam e quando nós precisamos eles enviam-nos produtos para os nossos carros que a gente precisa usar e precisamos para o projeto desenvolver, etc. Dá sempre jeito. Ok, malta? Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! Bielasinhas, sempre a dar!